E aí galera do Flash.com, estamos aqui para mais uma entrevista e hoje recebendo meu grande amigo Azul. Grande Julião. O Azul, ele é diretor da Celebration Entretenimentos. Azul, conta pra gente um pouquinho da história de vocês. Como é que vocês começaram nessa área de entretenimentos aqui em Maceió? Vamos lá, Celebration Entretenimento, galera do Flash.com, né? Dá um salve aí. Então, a Celebration Entretenimento existe há 15 anos, né? Começou com o Réveillon, né? Nasceu do Réveillon. E ela é uma empresa que faz evento durante um ano inteiro. Muita gente não sabe disso, acha que é só o Réveillon e pronto, mas não. A gente trabalha com o evento durante um ano inteiro. Praticamente todo mês a gente faz um grande evento aqui em Maceió. Certo, certo. O Réveillon já existe há 15 anos, né? Como eu acabei de falar. Mas a gente atua durante um ano inteiro. A Celebration Entretenimento atua durante o ano inteiro. Certo. Fala pra gente um pouquinho dos eventos do ano inteiro. Vamos lá. Então, a Celebration Entretenimento, ela tem um calendário durante todo o ano, né? De eventos. A gente começa com o nosso camarote no pré-carnaval, que é no sábado que é o terceiro do carnaval, né? A data do carnaval. A gente tem um grande evento na cidade que já é tradição há mais de 30 anos, que é o Pinto na Madrugada. E a gente faz um camarote nesse evento. Já teve o Belmar, que é o Márcio Felipe, Jamil. Próximo ano vem o Controle de Pouso. É um evento com camisa, open bar, prêmio, whisky, vodka, tudo que tem direito. E aí a gente vai para o Forró do Parque, que já é puxando o São João. Já chegando no São João. É um skate do São João. A gente trouxe esse ano a Elba Ramalho, o Flávio José, o Jorge de Altinho, o Ranieri Gomes também, que é um novo nome do forró aqui no Nordeste. E aí a gente vem com o mês de junho, sempre tem o Safadão no começo do mês. Esse ano foi o Arena Safadão. Depois a gente dá uma paradinha, dá uma descansada. Eu esqueci da Semana Santa, que a gente faz lá no café. É tudo feliz que eu já... A gente faz uma Semana Santa há três anos lá no Café do Amozinho, que parceria com eles. Esse ano teve o DJ e o Banda Eva. Aí voltamos para junho. A gente dá uma segurada aqui no São João. Júlio, a gente fez o quê, meu Deus? Eu nem lembro agora mais, mas a gente sempre tem algum evento. Em agosto nós tivemos o Saulo Duval, que foi um evento muito especial para a gente, porque há 16 anos era paralisada a nossa micareta, o Maceió Fest, há 16 anos atrás. E de lá para cá, nunca mais teve, aconteceu um evento com trio elétrico e abadá. E é muito legal, porque eu já ouvi falar muito dessa micareta em 16 anos atrás. Era um dos melhores. A Avenida da Praia é toda aqui. Era o Saulo aqui, né? É lindo. Nessa praia horrorosa aqui, né? Estamos aqui na Ponta Verde, direto do Lopana. Aqui no Lopana, vem Lopanear também aqui, galera. E há 16 anos não acontecia um evento com trio elétrico e abadá em Maceió. Então o pessoal estava muito carente. Então a gente trouxe o Saulo Duval, um trio pranchão, que é um trio elétrico diferente, onde a banda não fica em cima, a banda fica embaixo, assim, no nível da galera. É bem interessante o trio elétrico pranchão, né? E foi um sucesso em agosto. Tanto é que em outubro a gente trouxe o Bell nesse mesmo formato. Trio elétrico, pranchão, foi o bloquinho do Bell. Mais sucesso ainda. E em dezembro nós vamos ter no dia 15, lá no café também, o Saulo. Ah, legal. Que é a nova turnê dele. Ele lançou essa turnê agora em São Paulo há mais ou menos dois meses atrás. Começou a correr o Brasil. Então dia 15 de dezembro a gente tem o Saulo, né? Que aí é o último evento antes da Celebration Week. E é a semana do Réveillon Celebration. E a Cláudia Leite, ela vem que dia? Dia 8 de dezembro. Vem 8 de dezembro. Com trio elétrico, com abadá. Então a galera já está. Nesses eventos a gente fez uma coisa muito legal. A gente dava as opções e a galera escolhia o abadá. Entendeu? Havia uma votação, uma enquete pelo Instagram. Então você escolhia, você votava no Sábado da Preferido lá. E o que ganhava, que ganhasse a votação, era que a galera ia usar no evento. Então a gente fez isso em todos os eventos. No Saulo do Val, fez no Bel. E estamos fazendo agora também no Bloquinho Facal da Leite e o Cheio de Amor. Certo. Você acha que vem aumentando? O potencial é grande para vocês? Ó, no final do ano é sempre maior. Porque no final do ano, acho que a maioria das pessoas tiram férias, vão descansar. As crianças estão de férias escolares. Então a galera viaja com os filhos, quando tem filho também viaja. Então no final do ano, o Maceió sempre é um ponto turístico muito forte. Esse ano foi o mais procurado pela CVC do Brasil, pela primeira vez na história. O Maceió foi o ponto turístico mais procurado para os consumidores da CVC. Isso é muito bacana para a cidade, para o estado. Mas a gente está notando que as pessoas estão procurando Maceió, não só no final do ano, com referência do Réveillon, mas durante o ano inteiro. Entendeu? Porque aqui a gente tem duas estações, como eu te falei aqui antes. A gente tem a estação da chuva e tem o verão. A estação da chuva dura um mês. O resto do ano é verão. Tem duas estações. Tem dois horários, né? O dia e a noite, porque choveu não chove. É, pois é. É só o dia inteiro. Então, assim, a cidade está vindo para cá o ano inteiro. Foi até engraçado, porque esse evento do Réveillon mesmo, que a gente fez lá no café, que foi em junho, tem muito turista. Tem muito, muito, muito turista mesmo, que até impressionou a gente. Então, foi assim, era um feriado, era um feriadão, então a cidade estava lotada. Como no evento do Bé também foi um feriadão, que foi no dia das crianças, dia 12 de outubro, né? Que era para a doer do Brasil. Então, a cidade estava completamente tomada de turista. Chegou um dia de gente procurando abadá, aí não tinha mais. Foi impressionante. Então, assim, Maceió é um destino certo hoje no Brasil, se consolidou, né? Essa história de capital dos Réveillons também ajudou muito a divulgar a cidade e o Estado. E a gente fica feliz, porque a gente contribuiu para isso. Que joia! Agora nós estamos próximo do Réveillon. Então, fala um pouquinho do Celebration para o pessoal. Então, eu falei que o Saulo seria o último evento, né? Dia 15, antes da Celebration Week, começa dia 27. Dia 27 tem o Harmonia do Samba. Dia 28 tem o Vintage Culture. Dia 29 tem o Belmarx das Antigas, certo? Esses três eventos vão acontecer no Café do La Musique. No dia 28 a gente tem o pré-Réveillon com o Baile da Santinha, que vai ser Léo Santana, Zenete Cristiano e Gabriel Diniz. E no dia 31 o Réveillon Celebration com o Wesley Safadão, Alok, Matheus e Cauã e DJ Jopim. Olha só! Brincadinho! Voltando agora! A galera já conhece o Réveillon Celebration, o Brasil inteiro celebra aqui essa até a nossa frase, né? Agora o nosso foco é trazer de volta a nossa micareta. Tá? O Maceo Fest. Esses eventos que a gente fez durante o ano, fizemos dois, vamos acontecer agora com o Trio, com o Albadá. Tudo é uma preparação pra trazer de volta em 2019, se Deus quiser vai dar tudo certo, o Maceo Fest, que deve acontecer em outubro de 2019. Em outubro, né? Geralmente em outubro. É, não. O Maceo Fest antes, ele era em janeiro, começou em janeiro, depois ele passou pra novembro, depois passou pra dezembro. Mas a maioria das edições foram em dezembro. Mas nesse novo formato agora que a gente tá querendo trazer, ele deve acontecer em outubro de 2019, certo? Que é uma parceria da Celebration Entretenimento com a UAM Promoções, lá de Recife. Jóia, muito bacana. Azul, fala pra gente também os contatos de vocês, que o pessoal vai poder seguir, acompanhar vocês. A gente tá no Instagram, a gente tá no Facebook. Onde adquirem os convites? Isso é muito importante. O Celebretos tem uma loja própria, lá no Park Shopping, né? Onde acontece, 90% dos eventos do Celebration são lá no Park Shopping. Nós temos dois lugares de eventos no Park Shopping, que é o estacionamento deles, normal. E a Arena Park Shopping, que a gente meio que construiu junto com eles. Então, 90% dos eventos durante o ano acontece lá dentro do Park Shopping. Certo. E nós temos uma loja dentro do Park Shopping também, onde nós vendemos todos os nossos eventos lá. E quem quiser acompanhar vocês nas redes sociais? No Instagram, arroba Celebration Entretenimentos, no plural, né? E no Facebook também. Também é Celebration, arroba Celebration Entretenimentos. É, Celebration Entretenimentos, isso. Tá, jóia, muito bacana. E o telefone, pra quem quiser tirar alguma dúvida, é o 823-357-8007. Muito bacana. Eu fico, assim, muito feliz de ver uma pessoa empreendedora aqui no vocês, que cresce num país que a gente viu que veio andando aos trancos e barrancos. Foi uma difícil, foi uma difícil, viu? Mas, se Deus quiser, vai melhorar muito, né? Vai melhorar. Não pode piorar, tem que melhorar. Exato, exato. Tem que melhorar, vai melhorar. Com certeza. Azul, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Pelo teu carinho aí. Voltar mais vezes, o seu carinho. Com certeza. Você já é quase alagulando aqui, né? Nessas câmeras estão sempre abertas com vocês. Então, pra finalizar, eu convido você aí, telespectador do Flash.com, pra vir a Maceió. Você vai ter algum evento do Selebrecht aqui durante o ano. Se não puder vir durante o ano, vem no final do ano, no nosso Réveillon. E vem aqui pra Maceió, que o Maceió é lindo. E é isso aqui. Esse cara não quer mais voltar pra São Paulo. É isso aí. Azul, muito obrigado pela sua participação. Obrigado a você pelo convite. E vamos para o próximo programa do Flash.com. Conto com vocês.